A Justiça do Amapá disponibiliza mais um canal de comunicação com magistrado, servidor e jurisdicionado. É o Zap Justiça. Grave seu vídeo e encamine para o Zap Justiça. 9-9186-5456 Os vídeos serão publicados no portal do Tejap. Mais informações na assessoria de comunicação do Tejap pelo número 3312-3320 ou pelo e-mail ascom.comvocê.tjp.jus.br For every dream of a dream, we're unstoppable